E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de Assetto Corsa com o carro McLaren P1 GTR no circuito de Red Bull Ring. Vamos lá galera, nessa corrida apenas duas voltas, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, você que não é inscrito e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Galera, eu tô jogando com o volante Logitech G27. Bom, a galera aqui já me dando aquele espaço legal pra eu passar, pegando agora a primeira posição, esse carro ele corre demais então mano, tem que maneirar no pé mano, tem que maneirar porque senão todos vocês já sabem né, é cara na mureta. É cara na mureta mano, se não frear. Vamos lá. Galera, Assetto Corsa é um jogão. Um simulador de corridas perfeito. Eu já tenho já no meu PC já há um bom tempo, eu comprei na Steam. Eu acho que eu paguei na época 70 pilas, 60, por aí cara. No meu canal tem outros vídeos aí de Assetto Corsa, eu dei uma parada né, no jogo, mas agora eu tô voltando com força total. Cara, olha os detalhes desta McLaren mano. É irado né, sente só o painel, o espelhinho. A Ferrari tá ali atrás tentando me passar mano. Tá tentando me passar. E se eles me passarem mano, se me passarem, já era mano. Não tem como pegar de novo a posição porque é bem difícil cara, é bem difícil. Freia, 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 freia. Ui, ai, ai. Não, cara que exagerei mano, exagerei. Exagerei demais, quase que a Ferrari me passa mano. Eu dei uma boa exagerada aqui. Última volta. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quase mano, foi quase. Ah não, já era, já era. Filha da. Me passou mano, passou. Vou apertar aqui, vou apertar, vou apertar. Não, não deu, não dá não, dá não. Tem como, ah não. Sai, sai. Não, 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 cara. Poxa, eu tava jogando direitinho, agora já era mano. Já era velho. Vou tentar apertar aqui, não dá não, não dá não, não dá não. Já era, já era. Terceiro lugar. Cara, toda vez é isso. Eu fico em primeiro lugar. Aí depois... Na última volta, eu sempre dou um vacilo e fico em terceiro lugar, mano. Galera, deixa o like aí, mano. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.